Oiii pessoal daqui é o Martinez para mais um vídeo e bem pessoal desta vez aqui neste videozinho temos ai... WTF Zé... Tá maluco? Ai ai maluco... Tava aqui tipo a ponta para onde estava a câmera agora tá aqui do lado, tem que ficar assim... Mas sem estresse, um gajo já ponta para a frente, um gajo já ponta para a frente. Bem pessoal no último videozinho que fiz com o Espressivo correu, pá, não correu bem. E então, pois, o Espressivo parecia aqueles gajos... Lembras-te daquele anuncio da TMN que era um mimo? Aham. O gajo estava assim, coitado maluco e não falava. Parecia estúpido, tipo eu assim foda-se, coitado do Espressivo, não. Pois é, pois é. A gente temos de tentar outra vez e e pá. Isso é tipo a tentar cenas novas no YouTube, estás a ver? Tipo, o pessoal vê... O pessoal está a olhar para os nossos lábios para ver o que é que nós estamos a dizer, basicamente. Era... Novas experiências, novas experiências. Mas pronto, é pá, aí a gente decidiu tentar outra vez e pá, vamos ver se corre bem desta vez, né? Pelo menos aqui está a aparecer o Espressivo a falar, né? Bem... Sim, vamos ver. Vamos ver depois. Aparentemente. Exatamente, exatamente. Mas pronto. Porquê que andar aí pá, as pessoas chegam a andar aí em baixo pá. O que é que eu estou a fazer? Não estou aí em baixo, mano. What the fuck? Hã? Porquê atrás de... Estou atrás de ti, mano. Puto. Estás a andar para quê, puto? Não estou a andar, mano. Estou a ouvir pegadas, puto. Não estou a andar. É bug. O que é que é que eu te faço? Puto, estás aonde, puto? Estou atrás de ti, mano. What the hell? Estás de mim, puto. Estou aonde, caraças? Oh pá, entra e sai do server. Não estou a usar, cara. O que é que é isto para baixo? Então, porque ir para cima é difícil. Oh pá, não queres que ir para cima. Bora. Vai para onde? Sei lá, escolhi um moto. Sei lá, todo o vídeo é teu, olha. Escolhi um moto. É combinado a escolha. Exatamente pá. Olha, temos aqui o Arcade. Aparante está aqui coisa. Temos o Frenzy. Ninguém insiste, não. Diz-me de introduzir aqui ao server. Eu disse Troy. É puta, mas não conheço. Eu não conheço. Mas tem vários modos, não é? Competitivo. Dead match. Vamos para o competitivo. Temos que começar por algum lado. E este? Eu acho que isto tem vários lobbies. Isto tem um lobby competitivo. Isto é o que? Isto é random. É random isto. Puto. Tu não conheces o Sérgio e vens gravar no server? Bora, vamos para outro server. Lolada, puto. Lolada. 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 Tens o The Hive. Tens o The Hive. Tens, puto. Acho que sim. Deixa-lá ver. Tens, tens. Não vou ao The Hive, puto. Ah, estou. Não é errado. Agora podes fazer entrar outra vez, se quiser. Não, puto. Vai sempre ser para cima. É, puto. Vai sempre ser para cima. Bora. Então, boas pessoal. Bem-vindo agora ao The Hive. Espero que se divirtam. Que nós devemos tentar aqui procurar um modo jogador. Um modo jogador. Um modo de jogo. Ah, engraçado. Onde é que estás, puto? Ah, sério, puto. Estás gastando a The Hive. Ah, sério, puto. Isto vai ser sempre assim, mano. Eu não vou fazer cortes, puto. Está-se bem, mano. Onde é que está o The Hive? Estou ouvindo também a meu olho agora. Quem é que manda aqui, hein? Oi, Jesus. Um gajo da mão. Já quero o braço. Oh, puto. Eu só encontrei o URL do meu canal para expressivo. E já não parece expressivo gaming. Ah, sério? Yeah. Acho que o canal dos cafés já não tem expressivo. Ah, ora? E agora sim tem o expressivo, o expressivo. Olha, 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 olha. Onde é que estás, puto? Já agora. Onde é que eu ia saltar nas placas, puto? Mas eu não te vejo. A cena é essa. Estás aonde? Olha, eu vou para o portal. Vais para o quê? Vais para o quê? Ah, tá vai. Também estou aqui no meio, puto. Sim, mas diz-me onde é que eu não te vejo. Isso devemos estar em lobbies de frente. Ah, ok. Então vê lá que lobe é que estás. Não interessa, puto. Diz-me onde é que estás. Pá, eu vou para o portal The Hype. Qual é o portal? É que estou aqui no meio e tem aqui várias bocasinhas de iso. Cowboys, Aerobrain, The Lab, I Don't Seek, Dead Brand. Não estás no mesmo lobby. Vai ao main hub. Ah pá, eu estou no main hub. Mas estás em qual? Eu também estou no main hub, já. Estás em qual? Estou... Deixa bem onde é que isto diz aqui. Eu estou no... Não sei. Eu estou no primeiro. Mas no primeiro eu vou para o primeiro. Estava no prémio. What? Estava no prémio hub. Oh, não. Como é que isto é? Não sei, olha. Estou aqui ao pé. Estou aqui a tua frente. Bem, puto. Bora então aqui escolher. O que é que há para aqui? Coming soon, Cowboys and Indians, Aerobrain, The Lab. Qual? Coming soon. LOL. Dead Run, Skywars, Brand New. Estava a te perguntar se já tinha jogado Idanseek neste server. Ahn... Sabes o que é que é o Idanseek? Sei. É que eu escondi-escondo. Onde é? É pá puto. Eu estava aqui na cena dos combois com os índios, pá. Este mesmo é esse? Bora lá. Este mesmo é esse? Esse é tipo... CS? Uhui! Sem reação, mano. Então, puto. Comboi e índios... Comboi não. Cowboy. Cowboy. Vamos para onde, puto? Escolha um. Então, deixa eu ver aqui. Vamos para o primeiro. Ahn... Isto não é, puto. Acho que eu estou... Não, acho que nós temos que ver um que já dá reboot. Tipo, seja novo. Olha aqui, olha aqui. Qual? 11 de 24. O primeiro. CA11. CA11 ou TI. Já entrei, puto. Entrei, puto. Entrei. Entrei, puto. Isto é o que puto? Não vai andar de cavalo aqui? Welcome to Cowboys and Indians. Puto, vais para os índios ou para os Cowboys? Estava para onde tu fores. Tem gente que escolher... Não. Temos o next squad. Temos o next squad. Ahn... Rules. Deixa eu ver aqui rules. Respecto a nada. Ok. Olha aqui tens um tempo. Isto tem um tempo de coisa. Welcome to Ivan. Autoplay. Ah, puto. Podíamos ter escolhido um jogo que fosse mais fácil. The team. Most capture... Ok, acho que nós temos que capturar a bandeira. Ou tipo alguma coisa do género. Ah, pera, pera. É tipo o Capture the Point. Ou o Capture the Flag. Deve ser assim. E estamos com umas cenas de Cowboys, né? Não sei puto. Eu sou o que? Não sei. Eu também não sei. Customization. Change Firework. Uh. Estamos armados em parvo. Oi! Vai começar. Qual é a tua cor puto? Eu sou amarelo. Eu também... É tu és vermelho. Oh my god. A sério. Aqui para os adversários. Caga nisso. Bora puto. Os adversários. Dá o teu melhor puto. Não sei puto. Eu estou atrás das leões. Estás ali ao fundo. Eu estou ali ao fundo. Não, não. Não eras tu. Mas era um gajo da tua equipa. What the fuck puto. Está aqui foguetes puto. Confia. Confia. Z. Vem jogado. Vem jogado oh man. Foda-se não. Isso. 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 E agora? Invisible dust. Foi apanhado? Mas eu não percebi onde é que nós temos que ir. Puto. Não é o que estás puto. Estou no meio. O que? Que a puta. Esquece de morrer. O que? Morre. Tudo banka. Mas eu não percebi onde é que funciona o jogo. Está aqui. O que? Esquece de morrer. Estou vivo outra vez? Estou vivo Puto, isto fazes falta Já entendi Mas eu não estou percebendo onde é que tenho que ir parar És o amarelo, não é? TUMBA Não fui eu puto, juro que não fui eu É sério O que é isto? Vou tirar uma seta aqui para baixo Juro que não fui eu puto Mentira Então mas os gajos estão armados em parves ou o que? Acho que sim puto, acho que sim Eu não sou de intrigas De intrigas O que? Três tigres? Três tigres, três tigres, três tigres Três tigres, três tigres Três tigres What the fuck? Mas não dá, o que? Onde é aquilo em cima do outro puto? O que é aquilo? Acho que temos de capturar isto Não percebeste? Acho que é isso Eu morri, morri E os gajos de minha equipe estão aqui todos parados Não faz sentido Não estou a spawn puto Eles são todos no meu spawn O que é que é isso? Isso não devia ser possível Não Olha aqui o Matenis Fugiu Fugiu Matenis Vira para cá o rabinho Vira para cá o rabinho Estou mesmo atrás de Ai ai socorro Tu vermelha na caca Oh puto anda lá faz lá um versus um comigo Oh puto anda lá faz lá um versus um comigo E agora puto Eu vou fugir Vou fugir a era 2x Foi apanhado o que? O que é que foi apanhado? Não sei puto Nem tu estás, percebido Esquece, estou na minha base Olha Eu guardo o líder Eu Ai 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 Eu é que sou o líder Não posso ser capturado É totalmente possível Eu sou o líder Puto Não posso ser capturado Vem um És tu o Matenis É onde puto Oi Fui da um puto Acho que acabou o jogo Oh Espera ai Não diz aqui nada no chat depois não Não Eu vou para o lado Olha aqui olha aqui aqui ao lado Ah puto outra vez Ah puto outra vez Hã? Não vais para aí outra vez puto Ah que é que sabes Vamos ao outro puto Olha siga Volta para o web Siga mano Bora a marinha puto Siga marinha puto Siga marinha Cowboys Isto é o que? O Eurobrain Espera ai em que lobby é que está A tu um Eurobrain? Não conhece o Eurobrain? Não puto Puto então vá carrega aqui para conheceres Estás aonde puto? Já carreguei Já carreguei Ah já entraste Já Bora lá A chilar ai já Sempre com as calças pretas ai meu Como é que é? Estás a dar esta blusa meu Estás a dar ai minha bolachinha nas costas Uuuu curto 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 Tivemos que comer a bolachinha Estás a dar uma bolacha Estás a dar uma bolacha que queres logo o pacote Foda-se Bora lá puto Arranjar ai um lobby Siga Mas eu não sei não precisa nada disto não Olha foda-se No booting ou no outro? Já no primeiro puto No primeiro puto Acá está já que vi a tua mascara Acho que isto é tipo O Eurobrain vai nos desaparecer A frente Está bem? Nós temos que sobreviver Temos que ir fazendo o que ele diz Uuuu Jesus Onde é que ele está? Uuuu Jesus Free fortune for much percentage Uuuu Jesus Uuuu Jesus Ai puto já vai morrer aqui puto Para o Eurobite puto Como é que eles gastam o euro de pressão? Ah já está com em cima puto Olha aqui tem que ser aqui neste grau Aqui Ah é? Sobes para cima do pote Está aqui Olha aqui Que atrás tem puto E faz assim Ó Cidade da primeira Isso Ah puto isto é muito porco Cidade da primeira Dava um prêmio Então vai dá um prêmio Dá um prêmio Dá um prêmio Não puto já leva um pacote ou não é bom? Tu vai dar um pacote Da com o pacote Da com o pacote Olha dá um pacote Ué puto olha aqui Temos aqui o O amigo do Sonic Que eu não sei o nome É o JedDrog2 O Super Warrior Superior Squid Temos aqui uma monina Uma monina vestida de unicórnio Unicórnio? Temos aqui um Temos aqui um Como é que isto chama? Um É um Pikachu Um polvo? Um polvo puto Olha temos o Eurobite Não olha ali o gajo É onde? Dá a olhar ali não vejo o gajo Aquilo ali Dois são dois puto Olha ai cuidado Ah ele foi para ZB Mano aquilo são o Steve Cuidado puto Cuidado puto Close Steve mano Então qual é a diferença puto Eu fui ver a net puto Eu fui ver a net puto Eu fui ver a net puto O olho é todo branco Ah é ah pois é puto Tens razão Olha Ui sou o Survivor Puto Eu também sou o Survivor puto Eu também sou o Survivor puto É tudo pronto Agora é fugir do Eurobite E onde é que está o gajo? Sei lá olha boa Tens uma espada Eu defendo dele olha Sei lá Estás aonde puto Estás aonde puto Eu estou aqui a pé do oceano de encantamentos puto Que sitio? Isso pode ser um desencantamentos puto Cá fora Estás aonde Estás aonde Estás aonde Estás aonde Corre 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 Ai puto Esquece se não dá a passar aqui caraco Estás maluca É por cima É por cima Até é por cima Bora Não é por cima Caga nisso Puto não sei acho que temos que ir para ali olhar ali Olha ali que lhes vejo com o nome cor-de-rosa Temos que ir lá matá-lo acho Então bora Siga a marinha Bora matá-lo Bora matá-lo Bora matá-lo Bora matá-lo Bora 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 Todo ataque Não é para matar Não sei puto Puto O gajo está a corrida rápido mano Ah não podem chegar aqui puto Ah não podem chegar aqui puto Eles não podem chegar aqui puto Temos de defender isto é Temos de defender isto é Temos de defender isto é Ai 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 Eles não podem chegar aqui puto Tá Siga Defender isto Técnica 4-3-3 4-3-3 E agora onde é que ele vem Não sei ele vai fazer spawn Ah puto O que é isso? Vai fazer spawn mulher Falta temos 10 sobreviventes Ele está aqui puto Ele está aqui Ele está invisível What the fuck puto O que é isso pô Ele está invisível Pois já está Temos de spawner Use o composto para encontrar Mas nós temos de apanhar o Shard man What the fuck Qual Shard puto? O Shard respawnou mano Temos de ver que um gajo apanha isso Eu acho que temos de ir apanhar o Shard e colocá-lo aqui Pelo menos é que eu estou a entender Será que é nestas grutas aqui de lado puto? Vou ter aqui umas merdas aqui de lado puto Olha olha, está a ver porrada? Será que é por aqui? Puto, isto não... Olha é ali para ali, é ali Aonde puto? É ali onde? Aqui, Alguros Estás aonde puto? Estás a ver por aqui Estás a ver por aqui Vai ser difícil subir até ali Isto é para chegar para baixo puto? Porque se der para chegar para cima era fixe Ai caralho... Desculpem O que é isto é? What the fuck? Isto tem uma ponta para subir aqui man Eu não estou a conseguir Ah, com caraças... Pelarão pessoal On Temos a perder tempo Temos que capturar isto O pessoal vai morrendo Ah é? Então só temos 9 sobreviventes agora Olha olha Elf Dem Return It Ok, senão ele vai morrer Temos que ajudá-lo E onde é que ele está? Está aqui, está aqui Eu acluí o gajo com o nome de cor-de-rosa Siga, siga a marinha pessoal Oh pessoal, olha Tenta lá matá-lo Acho que não dá para matar porque o gajo é dança aqui É, não dá para matar Acho que nós temos de defender, estás a ver? Não dá para matar o gajo Isso, nós temos de defender sempre, está a ver? O gajo tem um capacete de cor-de-rosa mano Não faz sentido Acho que isto é para andar à procura por aqui, não é? Estou morrer puto, estou morrer É, é para andar à procura Estou morrer Estás a morrer puto? Como é estás a morrer Zé? Estou. Estou uma bruxa Sério? É? É porque estamos na base, estás a ver? Estamos parados na base Eu não estou... Deve ser isso Mas eu estou... Eu estava ali a sair da base, está a ver? Eu ainda quis explorar isto Zé Tu no castelo puto, estou aqui no castelo puto Puto o meu coração, vou morrer Foda-se puto Foda-se puto Ai puto Foda-se puto Foda-se puto GG Ganhámos Ganhámos Acho que sim Bem, 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 bem Aparentemente ganhámos Aparentemente É o correto jogo é este Zé É como se faz só 2 rounds, não faz sentido É tipo, WTF puto Eu não entendi esta merda puto Este Zive está muito morto não Oh é que merda de jogo puto, estás a outro? Estou aqui puto, estás a ver Agora vamos para outro Vamos para outro Que isto não soube a nada puto É, não soube a pouco O que é isto? Antarag Caralho Acaso queres comprar tipo um... Ah Um rank Um rank não, mas um português Um mágico Sim, sim, sim Mas aqui é o The Lab Isto é fixo? O The Lab sim é fixo Tens que seguir regras Tens um... O gajo Se for isso que eu estou a pensar Tens o gajo Tens o gajo Tens que obter as instruções dele Onde é que está? Estás onde? É, expressivo 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 Andá cá, andá cá 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 Vamos a pesca Alguma vez vai esta a pesca? Está para dentro da água Leva boa! Estou a pesca Amém Bem, olha para baixo, olha para aqui Para baixo, de foda-se tem um better help Olha, estás bom aí É grama, muita grama Ou é... weed Weed Vamos já só aqui um pouquinho para a esquerda Sim, está bom Assim, puto, é mesmo isso Bem pessoal, vamos acabar aqui o nosso tempozinho de jogo, não é? E pronto, expressivo Vamos ver se é desta que a gente consegue, não é? O que é que achas? O que é? Fazer um vídeo com o meu som? Será? Será que vocês me estão a ouvir? Eis a questão Pois Fala, fala Espero que sim, portanto, se me estiverem a ouvir escrevam pudim no chat, ok? Se me ouviram até agora e só veram o vídeo até agora Escrevam pudim, se não estiverem a ouvir Para o próximo Matinas tem que pôr no áudio, senão fodeu tudo Mas é isso Bem Obrigado pelo convite, Matinas, mais uma vez Nada, mano, sempre Passem nas outras séries do canal de Matinas Que ele faz séries muito bacanas É isso Portem-se bem Um grande abraço para toda a gente E até à próxima Bem, pessoal Eu tive que pagar-lhe 5 horas para dizer isto Só naquela 5 horas e meia Por isso uma palavra a mais Pois Uma a mais, a sério? Sim, sim Estas que eu estou a dizer agora são mais Pronto, está bem Já vem 6, já estão Então, puto Se é que sabes o que é que é que é Eu disse 5 e meia Já estás a meter mais? E um gajo que eu disse que não, não é? Claro Tenho que sobreviver de alguma maneira, não é? Bem, pessoal, espero que tenham gostado deste videozinho Já sabem Para... 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 Caraca, queres que eu estou... Bem, pessoal, já sabem Que vêm para aí mais videozitos deste Espero eu, né? O que é que achas possível? Ah, ah, tenho que bancar Deixe-me pagar para falar Pois, ok Bem, pessoal, vou ficar por aqui Espero que tenham gostado Fora mais para todos e tchau Tchau Tchau